O senador Aécio Neves se reuniu hoje em Belo Horizonte com os deputados federais e estaduais da bancada mineira eleitos neste ano. Ele anunciou que vai pedir a instalação de uma nova CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no ano que vem, para apurar a fundo as denúncias levantadas no escândalo da Petrobras. Aécio Neves foi recebido por vários parlamentares mineiros. No encontro, o presidente do PSDB disse que o papel do partido e dos aliados deve ser o de uma oposição atenta e vigilante aos movimentos do governo. O senador destacou a importância de uma apuração minuciosa das denúncias referentes a Petrobras. O Congresso não deve continuar fora dessas investigações e nós estamos defendendo já, já colhendo assinaturas, para no início de fevereiro, na instalação da nova sessão legislativa, nós possamos ter uma outra CPMI e contando com opinião pública para que ela não repita o desfecho vexatório que essa proporcionou ao Brasil.